Eu vou animar você, nas preliminares dos topar você, virando um olho pra outro na hora cá É melhor Eu vou animar você, eu vou animar você, eu vou animar você 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 Eu vou animar você, eu vou animar você, eu vou animar você É bomba, pra balançar Isso aqui é bomba Pra mexer, isso aqui é bomba Segura lá Assim, assim, assim Todo mundo, uma mão vai na cabeça Uma mão vai na cabeça O movimento é sexy O movimento é sexy Bota a mão nessa No night here knocking at my door The sound of silence I can't take anymore Nobody ringing my telephone now Oh, how I miss such a beautiful sound Oh, how I miss such a beautiful sound Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL Tchau. 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 Tchau.